Eu que sou ocupado de água sair por ali, olha aí A chuva parou um pouco, olha lá Olha o trigo da parede que abriu ali E vai cair o muro Você escutou o barulho? Corre, corre Raquel, corre, corre Vai cair, vai cair o muro Vai cair o muro, corre, corre Corre, vai cair o muro Corre pra lá, corre, corre Fique em paz, filha Corre pra lá Pronto, agora ficou bom a minha casa Agora minha casa ficou boa Não, não, filho, fique em paz Eu filmei tudo, caindo o muro E se não cair a casa do vizinho agora, dá uma olhada Agora ficou bom a minha casa Foi avisado no condomínio há anos Que isso aqui estava acontecendo O condomínio não tomou conta Tá escutando o trem da minha casa? Olha aí que legal É o que eu tenho pra hoje, pra minha casa Os engenheiros fizeram a casa de cima E ela falou que não tinha culpa nenhuma E tá caindo a casa Olha lá Tá caindo a casa E tá caindo a casa